O que são os vi... São três... Quatro... Música Mas que aí não vai, já daqui... Não são... Só sei o que é que foi aquele tchibanga, é que é o carme. Ele está a ser para partir os vidros para você. Eu é que vejo o tipo. Eu não reparei nem-me. Quando reparei já foi tarde, mano. O gaj já me tinha matado. Oléx, tu é quase desta. O puts-a... Já viu uma. Caíram nas... As outras casas. Eu lhe tinha marcado. Diz o palco que havia uma marcar. Tinha ali a banana marcar. oi o que é isto? pingar de tática lendária ai sim olha essa é um sinal agora vamos repor o tito senão amul estou a ver tantos ambidos acaba olha uma caixa do bicho estou a ver tens um mini? tens um mini? moublie só as vição... são 3? 4? ai ai! esses caras não acostumam aí Eu vi, eu vi, eu vi, isso é tudo que se fez, pode. Vamos atacar, Ju. 86, azul, nessa, está marcado. 86, outra vez. Não, desculpe. São bots, isto não joga muito. Onde estão os vais? Está aqui, ó. Está a soro, Ju. Está a soro, Ju. Está. Os toiros. Não, desculpe. Não, desculpe. Não, desculpe. Não, desculpe. Oh, rouba a kill. Ah, agora é que é rouba a kill. É, é, é. Rouba a testura, não está. Tirei 86, 86, tu nem lhe destes o tiro, até foi o ar só. Antes da bola chegar, matou. Não, tens aquela charger. Eu para já vou levar, não tenho mais mesmo. Quero, preciso de uma. Preciso de um, não estou a ir a ver. Onde está? Espera aí. Estou chegando, 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 chegando para trás. Não, não, vou ver o camion. Quem virou o camion, chico? Quem virou o camion aqui, chico? Não, não. Nenhum. Até porque, não vi nenhuma. Vou pegar o outro. Não vou pegar. Vou pegar o outro. O outro. Vou pegar o outro. Alguém quer levar a mim? Eu vou levar em vez de levar o salto. O peixe vai do caminhão. Não, se não, não. Precides de matar-te, não? Não, não, anda cá. O que é que voam para ir buscar a casa? A minha tem uma tática verde Ui, tenho aqui o grande Tenho um presente perdido Vem cá a minha bar A minha resumida O que é que é que é que eu fiz? O que é que é que é que eu fiz? O que? Era de três tiros mas eu vou buscar a AM4 Já tem chato? Dai, ai de coração Pessoal, vou pôr em posição de ataque Mightcat Quer correr mal Tenho meia a razo Sim Agora esta merda tenho umas árvores que acabaram muito, pá Ando cá aqui Porra, hoje eu tinha as árvores a banar assim, assim tão Ali uma tempestade com a casa Ando cá xivão Isto é uma troca a parte Ando cá Está para dentro, tá logo Drop aí Drop Vamos Tentá-se a quegrar Ai O que dê aqui? Por uma mala fúria Estou a fazer uma caminhada daquela grande mesmo O que o pau está a saltar pra mim com as pernas abertas? mas já visto essa arma não me encaixa aqui o mundo não estamos muito diferentes só se for só o tónico não sei se não 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 Eu tenho 6 minis 3 médicos Eu tenho 6 minis Tu queres as minis Alex? Já tenho 6 Deixei a snap É isso Paulo Leve 9 É 200 O Paulo atirou 3 Quem é que está a fazer barulho? Queimou, queimou Marca homem Snap por azul Dá uma snap por azul 91 O bicho foi muito forte Olha o Paulo matou 1 91 96 nesse Estão a chegar mais gajos Atenção Estão a chegar mais gajos Trocar agora Toma Chibano É sempre bom ficar gosfugando Toma um peixe Estão aqui ai Querias um peixinho Não, está uma mau peixe Estou a dizer Ainda vai para uma snap É um gajo ainda na cidade Que vale Não é um somente Olha o que você acha? não é? não vai andar eu neste aqui? esse caixa não é sniper cima e tá mais outro time lá atrás não sei esse caixa está sozinho não é? está sozinho? não, ele sozinho não sabe 24 olha ele está a vir outra vez o que? os caminhos ficaram macios para ele ver 24, 24 ele estava no olhar oi ui 20 esse caixa está sem shield o que estava voando está sem shield o que estava voando está sem shield o que estava voando está sem shield vamos avançar para 7 oi 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 o Eu vou aos drops 10 palco, 10 palco Não é questão de descer, se o gajo vai descer, sabe onde é que botou, né? O palco é que estava em cima, Alem Eu sei, e o gajo não estava? A ideia não é tudo coisa natural É posto, olha Posto, continua a partida, deve ser o verdadeiro Tchau, tchau Chiba, me sugajas, mandou-me um pouco caraj, porque já estás solto Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Nice Nice, 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 nice Ah, ele deve estar a um tiro o meu Onde é que ele está? O palco tirou 33 mais 33 rounds Está aí em baixo Está junto à aquele jumppad Não, está junto a esse jumppad onde o palco está Ele está nele no motor Ele tem algum... É... 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 É...